METIDO POSCHO PASADÃO Senta na pica dos cria, pra melhorar meu dia Senta na piroca, ela vem toda safada Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando a rava E me na tarada, chacoalhando a rava Chacoalhando a rava, chacoalhando a rava E me na tarada, e me na tarada Alô, Indomar, salve, paredão Zé Motos Paredão feia, paredinha de ouro Alô, aí sucedês, paredão setinha Ela pede pra sentar e se mascria Pra melhorar seu dia Eu já não aguento mais Dessa mina safada, chacoalhando a rava Senta na pica dos cria, pra melhorar meu dia Senta na piroca, ela vem toda safada Chacoalhando a rava, e me na tarada Senta na pica dos cria, pra melhorar meu dia Senta na pica dos cria, pra melhorar meu dia E ela vem toda safada Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando a rava E me na tarada Chacoalhando a rava, chacoalhando a rava E me na tarada, e me na tarada Alô, Rafa C3, o moral de tapetiga Chacoalhando a rava, e me na tarada E me na tarada, e me na tarada Crilegalho Crilegalho puisse Crilegalhe Crilegalhe Pepequinos Crilegalhe Em Crilegalso Crilegalhe Crilegalhe Carada O Crilegalhe Ela botou na dos maloca, é só putaria, tapinha no rabetão, coloca a gê na pepequinha Ela botou na dos maloca, é só putaria, tapinha no rabetão, coloca a gê na pepequinha O dovinho na intenção, cheio de tesão, com ele é só botar não Falei, não aguento não que é só colocar a dia devagar na pepequinha Alô Fabrício, 50, 80, alô Lola Barbearia, Léo Lucas, Pedro Divulgação, Jeracadim, DJ Piu Piu de També Música Vou te levar pro meu barraco, te chamar de amor, quando o clima esquentar, tu pede que eu te dou Te levar pro meu barraco, te chamar de amor, quando o clima esquentar, tu pede que eu te dou Mete uma barra de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro carro Chega, pide, por favor, então Mete que eu te dou, mete chamando de amor Mete que eu te dou, mete chamando de amor Alô DJ Eric, Guilherme Sonho, Miguel Sonho, vale certeza, maravilhoso Fugido com a vaca, incendês, incendês, vou te levar pro meu barraco Te chamar de amor, quando o clima esquentar, tu pede que eu te dou Vou te levar pro meu barraco, te chamar de amor, quando o clima esquentar, tu pede que eu te dou Mete uma barra de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro carro Chega, pide, por favor, então Mete que eu te dou, mete chamando de amor Mete que eu te dou, mete chamando de amor Mete que eu te dou, mete chamando de amor DJ William na mídia do momento Luiz Henrique Divulações, Augusto Costa Oficial, DJ I carvalu, oficial E DJ I cabvalu, produção, chama do de amor Mati com, Mati com, Mati com, Mati com o Batadião É o prau darüber na rocha dos pau Mati com o tádico, Mati com o bat Kenneth com o batadiq Chegou na minha base, aqui não tem lei, nós machuca, encerra de acerta, já quer repetir Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo que ele bate Bate com vontade que ele bate Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo que ele bate Bate com vontade Alô DJ Vazi, canal Um Povo do Nordeste Alô Bruno da C3, Bruno C3, o rei do médio grave, Luizinho Autorizações Chegou na minha base, aqui não tem lei, nós machuca, encerra de acerta, já quer repetir Chegou na minha base, aqui não tem lei, nós machuca, encerra de acerta, já quer repetir Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo que ele bate Bate com vontade que ele bate Minha amiga me falou como é que ia fuder contigo que ele bate Bate com vontade Alô Júlio C3, blog dos fredeiros, pai é o C3, Jemilson C3, portal GTSom, Jemilson C3 Eu vou ter que confessar, vou ter que confessar É que ele bota gostosinho Bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho É que ele bota, 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 bota gostosinho E bota, 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 bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho Alô DJ, Rony, humoral de biserros, Felipe Sou Equipe 50 Reds, DJ Imo Oficial, Bruno C3 Paredão da curtição A mina pediu outra foda, ficou apaixonada e falou no meu ouvido Bota, 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 bota gostosinho Eu vou ter que confessar, vou ter que confessar Eu tô apaixonada, mas não queria É que ele bota gostosinho Bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho É que ele bota gostosinho Bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho É que ele bota, 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 bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho É que ele bota gostosinho Bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho Alô Play do C3, espancadão Hook da mídia, humoral de Camacan Felipe C3, humoral de Itambé Pedro C3, humoral de Maracanã Limpinho MP3 Metido com os paisadão É o bravo A rocha dos Marroca Ela faz a posição Eita menina brava Sabe que eu sou pressão Na rapa toma tapão Ela faz a posição Eita menina brava Sabe que eu sou pressão Na rapa toma tapão É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Toma 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 Tom Hoje o nordeste vem Ela faz a posição, eita menina brava Sabe que eu sou pressão, na rabatom mata pão Ela faz a posição, eita menina brava Sabe que eu sou pressão, na rabatom mata pão É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, se eu não me arrumar pro banco Tu pediu pra eu te botar e eu boto em compreensão Então vai já se prepara, na rabatom mata pão Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Alô, paredeu da curtição, dinheiro e divulgações Paredinha problemática, alô, Luan, gravações DJ Dona Mídia Quando você vai embora, minha vida chora Querendo te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito, hein? Então, gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Da tia, só você tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Da tia, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Da tia, só você tem meu coração Vem, me dá tesão devagar 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 É tudo ao vivo, hein? Vem, me dá tesão devagar Quando você vai embora, minha vida chora Querendo te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar Sua velha oposição Dá muito tesão Se envolve, nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Da tia, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Da tia, só você tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Da tia, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Da tia, só você tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Me bota, me bota, me bota Ela fica maluca Me pede pra eu botar devagar mas não machuca Puxa meu cabelo Me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota me bota me bota me bota me bota Puxa meu cabelo Me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota 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 Alô equipe amassalata Pareceu um bobo esponja Para que eu viajado Equipe turma da bagaça Me bota me bota me bota me bota me bota Puxa meu cabelo Ela fica maluca Me pede pra eu botar devagar mas não machuca Puxa meu cabelo Me pede pra eu botar devagar mas não machuca Puxa meu cabelo Me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota 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 Puxa meu cabelo Me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota 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 me b E tem do povo pesadão, é o bravo Arrocha de uma outra Chamei ela pra treta, tô querendo putaria Eita mina safada, hoje vai rolar orgia Chamei ela pra treta, tô querendo putaria Eita mina safada, hoje vai rolar orgia Tu tá querendo treta, tá? Tá querendo treta Tu tá querendo treta, tá? Tá querendo treta Tem do groceries, tá? Podcast, as tickets Vota, 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 bota Tu tá querendo treta, tá? Tá querendo treta Tu tá querendo treta, tá? Tá querendo treta Vota, 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 vota Mota um pouquinho na minha busca Vota, 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 vota Vota um pouquinho na minha busca Ano, vota, 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 vota Alô, paletão, teletamp DJ Rodrigo DJ Eudes Chamei ela pra treta, tô querendo putaria Outra mina safada, hoje vai rolar orgia Chamei ela pra treta, tô querendo putaria Outra mina safada, hoje vai rolar orgia Tu tá querendo treta, tá? Tá querendo treta Tu tá querendo treta, tá? Tá querendo treta Bota um pouquinho na minha música Bota, 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 bota Bota um pouquinho na minha música Bota, 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 bota Tu tá querendo teta, tá, tá querendo teta, tá, tá querendo teta Bota um pouquinho na minha música Bota, 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 bota Bota um pouquinho na minha música Bota, 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 bota Alô DJ Paulinho Lima, DJ Gustavo Niga Pereira Fiesta Caceteiro de També, Baredinha Tô Surda DJ Chagas Pino E a xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bolando Futs, leva poucas ideias, puma lá pra você tá Futs, soca, socadinha, que delícia, vai socar Futs, soca, socadinha, que delícia, vai socar Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bolando Futs, leva poucas ideias, puma lá pra você tá Futs, soca, socadinha, que delícia, vai socar Vai socar, socar de like, que delícia vai socar Vai socar, socar de like, vai socar, vai socar, vai socar Alô DJ Simon, acessa os CDs Lídea atualizada, Henrique Quarenta e CDs, Benilson, divulgações Ela é bandida da quebrada, tem pinta de malandra Xerequinha de mel, se brota ela desanda Pros prebó, põe poucas ideias, pros maloca, ela é que chama Pros prebó, põe poucas ideias, pros maloca, ela é que chama Dá ideia, bebê Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava boando Pros prebó, põe poucas ideias, pros maloca, tô sentando Soca, soca de like, que delícia vai socar Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava boando Pros prebó, põe poucas ideias, pros maloca, tô sentando Soca, soca de like, que delícia vai socar Soca, soca de like, que delícia vai socar Soca, soca de like, vai socar, socar, socar Alô Renato, conta grave, Israel do Volte O moral da paraíba, DJ Shell O moral da Zona Sul, Jona da divulgações O que está acontecendo nessa quarentena? Faz contato pra lá e eu pra cá, sem o esquema Por favor, passa logo, eu não aguento não Tô com saudade da rua, das boate da aglomeração É só alcool em lata, é só alcool em lata Nessa quarentena eu vou morrer na cachaça É só alcool em lata, é só alcool em lata Nessa quarentena eu vou morrer na cachaça É só alcool em lata DL no beat Nessa quarentena eu vou morrer na cachaça É só alcool em lata, é só alcool em lata Nessa quarentena eu vou morrer na cachaça Nessa quarentena já sabe né, é só álcool Álcool e lata, vinte do coxo pesadão O que está acontecendo nessa quarentena? Nós contato pra lá e eu pra cá, sem o esquema Por favor passa logo, eu não aguento não Tô com saudade da rua, das boate, da aglomeração É só álcool em lata, é só álcool em lata Nessa quarentena eu vou morrer na cachaça É só álcool em lata, é só álcool em lata Nessa quarentena eu vou morrer na cachaça É só álcool em lata Nessa quarentena eu vou morrer na cachaça É só álcool em lata, é só álcool em lata Nessa quarentena eu vou morrer na cachaça Acabou com o ex, já fica desandada Diz que que é putaria, tá fugindo de casa Agora é só lamento, só socando dentro Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento Só socando o tempo, só socando o tempo Só socando o tempo, passando a linguada Só so, só socando o tempo, só so, só socando o tempo Acabou com o ex, pra ficar desandada Diz que que é putaria Até fugir de casa Agora é só lamento, só socando o tempo Agora é só lamento, só socando o tempo Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento Esqueci oi do meu ex com que ele chama de talento Só so, só socando o tempo, só socando o tempo Tu passa a quando Só so, só socando o tempo, só soco somewhere Só socando o tempo, passando o tempo Tchau